Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Pedagogia. Retorno para uma nova videoaula, essa em específico, tratando das questões relacionadas à construção do projeto de pesquisa. A elaboração do projeto de pesquisa, ela requer leituras, além de apenas as relacionadas especificamente ao seu objeto de estudo. Então, nesse momento, nós teremos que nos preocupar estritamente com a escrita desse projeto e com as relações entre os itens, principalmente, que compõem o objeto de estudo. Quando vocês selecionaram o objeto de estudo, ainda na metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação II, no segundo ano de Pedagogia, observa-se que, provavelmente, ao selecionar esse objeto, vocês já se identificaram com a temática que pretendem pesquisar. Porque, normalmente, nós temos muito bem claro, muito bem definido a nossa afinidade com o objeto de pesquisa. Que isso é uma das questões primordiais, é uma das questões mais importantes, talvez. não se tem como fazer pesquisa com objeto que você não tem identificação. Então, de certa forma, isso já diz bastante sobre a construção desse trabalho, que acontecerá de maneira periódica e que, certamente, ela ocorrerá de uma maneira bastante articulada. Então, por mais que o projeto de pesquisa tenha os itens que o compõem, que o fundamentam, que o estruturam, nós não podemos esquecer que o projeto de pesquisa, ele precisa estar numa totalidade. Ou seja, ele precisa ter bastante integração, ele precisa ter bastante articulação entre os seus itens. Então, eu costumo sempre brincar em sala de aula que é como se eu pegasse o mapa do Brasil. Quando nós visualizamos o mapa do Brasil ou o observamos, né? Numa tela ou no próprio mapa mesmo, nós observamos que ele é um todo, mas que ele possui regiões e dessas regiões, micro-regiões, cidades e assim por diante. No entanto, se eu pegar cada estado de uma região, ela faz parte de uma região e essa região, ela faz parte do todo o mapa do Brasil. Ou seja, por exemplo, quando nós vamos delimitar os objetivos da pesquisa, nós já temos que visualizar a escrita do trabalho final. Então, os objetivos, eles de certa forma, eles vão estar sendo colocados, organizados para que tenha essa, de certa forma, essa totalidade quanto aos passos da pesquisa. E quando eu me refiro aos passos da pesquisa, nós não estamos necessariamente falando de fragmentação. Pelo contrário, isso eu quero deixar bem claro para vocês. Nós não podemos pegar cada objetivo e deixar isolado cada um no seu gueto. Eles precisam estar articulados necessariamente para que a pesquisa científica se consolide. Dessa maneira, como eu exemplifiquei para vocês o mapa do Brasil, é como se o mapa do Brasil fosse o objetivo geral. As regiões poderiam ser os objetivos específicos, né? Eles estariam articulados e comporiam esse objetivo geral. Então, o geral, ele tem que, de certa forma, ser desdobrado nos específicos. E os específicos serão o que comporá as partes da pesquisa, os processos, as categorias, o que eu vou desenvolver de fundamentação teórica, de revisão e assim por diante. Então, observem que desde a delimitação do objeto de estudos até a organização dos objetivos, nós já temos que ter uma articulação. Nós não podemos pensar em pesquisar um tema que não esteja articulado nesses objetivos. Uma das questões muito importantes também, pessoal, que também compõe o projeto, é a justificativa. Então, ao delimitar o objeto de estudo, o tema, que objeto é o delimitar o que eu vou pesquisar. E aí, depois, o tema, você vai ter que delimitar por que eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar nos outros itens. Então, por exemplo, quando eu penso na justificativa, o que é justificar? É o porquê do projeto, por que desse objeto de estudo, em que ele se relaciona às demais áreas do conhecimento, por que despertou, enquanto acadêmico, acadêmica, pesquisar exatamente essa área, a partir de uma certa linha de pesquisa. Então, nós temos que também tomar cuidado que nós não podemos fugir da área educacional. Isso não se trata de restringir os temas de pesquisa, pessoal. O que eu quero que fique muito claro, muito evidente a vocês, é que quando eu delimito um objeto e justifico, eles têm que estar relacionados à educação como um todo. Então, vários exemplos de pesquisa podem ser relacionados a essa área, essa esfera do conhecimento. A educação, ela não é algo restrito. Pelo contrário, é muito abrangente. Na atualidade, na sociedade contemporânea, inclusive nós falamos de educação em outros espaços, por exemplo, como hospitais, empresas, a própria programas sociais, com a pedagogia social, por exemplo, a pedagogia hospitalar no hospital, a empresarial. Nós temos também atuação na educação prisional, nós temos alfabetização e letramento, nós temos projetos relacionados à educação de jovens e adultos, políticas educacionais, gestão educacional, ensino médio, ensino superior, então, dentre outros inúmeros temas que podem ser pesquisados. Então, a partir da delimitação do tema, eu tenho que encontrar nesse tema o meu objeto de estudo e delimitá-lo a partir das condicionalidades dos itens do projeto de pesquisa. Posteriormente, a justificativa, e assim eu quero destacar também que a justificativa, ela nos incita a pensar também nas questões de ordem pessoal, no teu vínculo, o que despertou nesse acadêmico escolher por esse tema e não aquele. Então, de certa forma, mesmo reforçando, utilizando a linguagem científica, na justificativa pode haver uma proximidade do porquê a escolha específica daquele tema de pesquisa. Não é? Aí, posteriormente a isso, nós temos também a delimitação da problemática. ou problema de pesquisa. O que que acontece? Toda pesquisa necessariamente tem que ter um problema anteriormente levantado. Não se faz pesquisa em educação e nem em outra área sem levantar esse problema de pesquisa. Então, para que eu possa pesquisar determinada área, eu tenho que saber o que que existe de problemáticas e delimitar um desses problemas para o meu objeto de estudo, que vai ser o que nortear a todos os objetivos da minha pesquisa e as demais questões. Próximo passo para se pensar, depois de tudo isso delimitado, é o tipo de pesquisa. Em tese, toda pesquisa necessariamente, primeiramente ela é teórica. Porque nós precisamos nos aprofundar nos conhecimentos teóricos que norteiam o meu objeto de estudo. Por isso é tão importante a chamada revisão de literatura. Qual que é a diferença entre revisão de literatura e fundamentação teórica? A fundamentação teórica se refere a estudar autores que discutem o tema de pesquisa que você quer pesquisar. Então, vamos dizer que eu estou pesquisando algo relacionado à pedagogia hospitalar. Eu vou discutir com autores que corroboram entre si em relação à constituição da pedagogia hospitalar, perdão, enquanto uma ciência da educação. Ou seja, eu vou fundamentar teoricamente o meu tema de pesquisa. A revisão de literatura também é de extrema importância. O que é, o que se constitui a revisão de literatura? Ela é chamada também de estado da arte ou até mesmo estado do conhecimento. É a busca nos dados de teses, dissertações, artigos, capítulos e livros, de trabalhos que já foram publicados, que já existem, relacionados ao tema que eu pretendo pesquisar. Ou seja, me dá uma base já, me dá uma certa ampliação de conhecimento de área daquilo que eu pretendo pesquisar. Então, a revisão também nos ajuda. E o que eu indico a vocês? Para se realizar, para fazer revisão de literatura, nós temos que delimitar muito bem as palavras-chave para buscar esses dados, não é? E, inclusive, a própria revisão ajuda na fundamentação teórica. Porque quando eu encontro um artigo parecido com o tema ou afim ao tema que eu estou pesquisando, nas referências eu já vejo e percebo mais autores que pesquisam sobre aquela área. Então, ela é muito importante, ela subsidia esse material. Posteriormente, essa fundamentação teórica é muito importante, inclusive no e-book eu coloquei um exemplo, porque eu não gosto da palavra modelo. Modelo dá impressão de algo estático, engessado e não combina comigo e nem com o curso de pedagogia. Então, eu coloquei uma sugestão de cronograma lá no e-book, que vocês também é importante que vocês façam, porque o cronograma vai desde a elaboração desse projeto de pesquisa na disciplina que nós estamos trabalhando agora, até a construção e a efetivação do artigo final no quarto ano do curso. Então, é importante que vocês delimitem muito bem esse cronograma e cada um de vocês pense qual seria o prazo para vocês fazerem essa pesquisa. Voltando um pouquinho na questão da metodologia, da fundamentação teórica, eu também esqueci de falar no momento da metodologia que é importante que vocês escolham um tipo de pesquisa a ser realizada. Então, lá na parte de concepções metodológicas ou o item apenas metodologia, vocês vão ter que escrever que a pesquisa inicialmente será teórica, mas que alguns de vocês vão estar trabalhando com um objeto que exige, por exemplo, uma pesquisa de campo. No livro da disciplina e nos materiais das unidades, tem bastante subsídio teórico para vocês escolherem o tipo de pesquisa que mais se adequa ao objeto que vocês estão pesquisando. E para isso, os tutores, e eu estarei disponível também, para tirar qualquer eventual dúvida que possa surgir nesse contexto. As referências no projeto também devem ser observadas com muito carinho, porque vocês têm que colocar todas as referências utilizadas para a construção do projeto de pesquisa, não apenas as que vocês utilizaram necessariamente para discutir o objeto, mas sim as que vocês também justificaram por o tipo de pesquisa. Então, tudo que foi utilizado tem que ser citado, tem que estar constante nas referências do projeto. Não é um bicho de sete cabeças. Com certeza, tenho certeza absoluta que vocês vão ter muito prazer de construir esse material, porque depois, quanto mais claro o projeto de pesquisa fique, mais leitura vocês fizerem nesse momento, em relação ao objeto de estudos, mais claro e mais fácil será a escrita do artigo científico. Não tem como nós pensarmos na conclusão de um curso sem ter uma escrita de um trabalho de divulgação científica. Me coloco à disposição de todos vocês, tenho certeza que vocês vão ter bastante facilidade nessa escrita e acredito que nós temos um caminho muito bacana pela frente até a conclusão do curso de vocês. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto